Meu Deus do céu, bichinho fofinho Meu Deus, esses povo não param de roncar A girlfriend é a única que não ronca e nem tu É verdade, vamos logo dormir, mano Vamos logo Meu Deus, cala a boca, mano Trinque Trinque, meu amigão Trinque, meu amigão Ai, pera aí Mano, como que eu vou dormir com esse aperto? Ai, minha cabeça, bosta Ai, minha cabeça aqui, ó, tio Vai logo dormir No outro dia Ai, outro dia Ai, ai Ai, ai Ai, quem é esses Que tão aqui no chão? Quem são esses caras? Ó Meu Deus Ai, ai Oi Ai, mano, minha barriga aqui, cara Você tá doido, mano? Ó, tu é cego? Desculpa, Trinque Oi, quem é você? Oi Ai Ai Oi Eu sou Eu sou tímido Tímido? Não, eu não sei falar direito E nem eu Mano Oi Eu nunca tenho amigos Eu nunca arranjei nenhum amigo Você pode ser nossos amigos Beleza, cara Obrigado Ó, você sabe assaltar essas coisas? Nós é bandido Ah, tá Bandido? Sim Sim Ah, tá Ah, tá Gente, acorda Oi, 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 oi Ai Oi Oxe, quem é esse maluco? É novo amigo Ele não tem nenhum amigo Ele é tímido Tímido Mano, ninguém sabe falar tímido Tímido Eu também não sei É novo amigo Novo amigo Deixa eu ver Ai, que bonitinho Gostei dele Deixa eu ver Legal Deixa eu ver Gostei Tá, gente Vamos Achar alguma coisa, mano Para nós comer É, nós não tem casa O Baifé tinha comprado uma Mas A casa desabou É aquele ninja, véi Que ele morreu E também o Nathan morreu, né? Sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim E essa bexiga? Eu não quero bexiga Tira isso de mim Tira isso de mim Tira isso de mim Essa bexiga veia Socorro, gente Ah não, bicho fofinho Eu tô vendo Eu tô vendo Dois malucos Oi Oi Qual o nome de vocês? Mano, eu quero saber Qual o nome desse Desse maluco aqui Fala o seu nome O meu nome é É rei É rei, sei lá Ou é rei, sei lá Eu acho que é rei Ou rei, sei lá E esses novos carinha? Oi Qual o nome de vocês? O meu nome é Carlos Alguma coisa O meu nome é Carlos Alguma coisa BR E o seu outro? Aí com um bonézinho de navio O meu nome é Adolfos Adolfos, ó É o nome do cara? É novos amigos Você quer me ser novos amigos? Sim Beleza Conseguimos, mano Novos amigos Aí assim Ai, ai E aquela menina? Ela namora com aquele De cabelo azul ali Ah, tá E aquele outro ali Com cabelinho marrom? É O nome dela é Bichinho Fofinho Aprende o nome de todo mundo Ah, tá bom O meu nome é Trink O que tá atrás de mim É TSRP Ô Miguel Aquele ali é Boyfriend Aquela ali é Girlfriend Olha a boca Oxi Aqui é a polícia versão Amorguiãs WTF Polícia versão Amorguiãs Legal, né? Nossa Essa sua fantasia É muito legal, mano Gostei, hein? Por que quando você vira Sua cabeça é assim? Eu tenho um negócio Na minha cabeça O que você vai fazer Com essa faca Eu sou polícia É ver só Amorguiãs Eu vou atirar Atira aqui Pra você ver Ah Ai Você tá querendo Ah Polícia velha Toma essa facada Eu vou jogar faca em tu Peraí Ah Toma Facada Eu vou enfiá-la em tu Aqui é Adolfos Ai ai Fiii Fiii Mano Amanhã vai ser o apocalipse de zumbi Já vamos preparar as armas Beleza